e bem-vindos ao meu canal então a ex-namorada do kevin johnny fez um pronunciamento aí como podem ler então sobre o kevin johnny a lhe mandar mensagens aí no direct e tudo tá aqui gente o que que vocês acham dessa situação que de repente ela vem porque ela tava namorando a kevin johnny né em 2020 né então depois separaram e tem muita história aí que ela contou que não podia falar que é namorada do kevin porque vai estragar a imagem e tá aí alguns prints que ela mostrou né a público como prova que o kevin ainda mandava mensagem para ela dizendo que gosta dela ainda e que nunca vai esquecer ela sempre é o amor da vida dele e muitas coisas aí podem ler para vocês entenderem essa história para quem não sabe o kevin johnny agora está namorar a stephanie matos para quem não sabe também como começar a namorar aqui no meu canal tem vídeo sobre essa relação né também do kevin johnny e da stephanie a notícia bombou quando a stephanie e o kevin né estão agora passar umas férias na jamaica e ela de repente decidiu mostrar ao público esses prints né o que que vocês acharam dessa história liga as notificações para vocês não perder nada comentem aí também sobre essa situação e para quem não sabe eu acho que ela está fazendo a mesma coisa que aconteceu com a gabi martins para quem não sabe essa é exatamente a coisa que aconteceu né que a amante do lincoln que é ex da gabi agora também mostrou alguns prints e não sei mais quantos tem muita história aí também tem vídeo vídeo aqui no meu canal e a stephanie apagou algumas fotos aí dela com o kevin porque ainda está na jamaica nem a se divertir aí mas eu acho que isso é uma coisa muito muito difícil eu sei muito bem a ver o teu namorado e a mensagem para outra então o vítor eles da este também falou que ele não tem nada a ver bom dia meu povo acabei de acordar muito obrigada a todos pelas mensagens de apoio que foi recebendo agora vamos deixar a vida seguir espero de verdade que os ataques parem a verdade vocês já sabem eu não quero mais expor isso tudo que eu vivi e vamos seguir que tem muita coisa boa aí que coisa feia agora ela é que a vida segue não eu desejo toda a sorte toda a felicidade para este muito obrigada